É o que é mais que você soubesse e aceitou hoje É o que você tem de todos os poes aonde É o que você tem de todos os poes aonde É o que você tem de todos os poes Tanto amor guardado, tanto tempo A gente sempre tenta a flor Por vontade de um abraço Só dá pra saber Se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soube assim, aguento Eu sei, eu vou ser duas coisas Três, nove, oito, sete, seis, três, quatro, três, dois, um E vem dentro do outro A gente tenta você ter a tradicional da piada Para a gente poder Para a gente poder E vai embora Para a gente poder Obrigado Obrigado Obrigado